Eu encostei no baile e vi uma novinha gostosa Dançando e rebolando do jeitinho que nós gosta Aí eu falei pra ela, eu vou te fazer uma proposta O Ferreira falou que vai te fazer uma proposta Desce menjinho, 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 des Encosta, encosta, encosta aqui de costas O Ferreira que falou que essas mina é perigosa O Ferreira que falou que essas mina é perigosa Eu encostei no baile e vi uma novinha gostosa Dançando e rebolando do jeitinho que nós gosta Aí eu falei pra ela, eu vou te fazer uma proposta O Ferreira falou que vai te fazer uma proposta Desce bem de ver gatinho Quando o grave bater Encosta, encosta, encosta aqui de costas O Ferreira que falou que essas mina é perigosa O Ferreira que falou que essas mina é perigosa Quer mais lançamentos como esse? Então acesse já Youtube.com.br Camilo Detona